Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desenvolvimos mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo um teste de cabo OTG, certo? Com pendrive aqui no nosso Samsung Galaxy S21 FE. Então, primeiramente, vamos pegar aqui o nosso cabo OTG, certo? Você pode estar encontrando um em lojas de acessórios para celular. Então, a gente vai pegar aqui, a gente vai conectar ele, tá? Conectamos ele, a gente vai pegar agora aqui, ó, o nosso pendrive e vamos estar conectando ele também. Conectamos os dois, normalmente já chega uma notificação avisando que o armazenamento USB foi adicionado. A gente já pode clicar aqui e vir até mesmo aqui em abrir. Acabou desconectando, pode ocorrer isso por conta de mau contato. Pronto. A gente já pode estar clicando aqui na notificação e vindo em abrir para a gente ter acesso ao nosso pendrive. Já tendo acesso ao pendrive aqui, ó, isso aqui é do pendrive, pessoal. A gente pode pegar aqui uma imagem e mandar para o nosso aparelho para a gente fazer um teste. Vamos fazer isso. Vamos pegar aqui. Vamos ver uma imagem que a gente pode estar pegando. Essa vem aqui, ó. Deixa eu segurar nela, certo? Para a gente mover ela para o nosso aparelho, a gente segura nela, vem mover e a gente clica aqui na casinha, né? Volta para o início e a gente vai vir aqui, vamos vir aqui em imagens, certo? A gente não pode jogar ela aqui em imagens. Então a gente vai pegar, vamos vir aqui no armazenamento interno, DCMI, câmera e vamos soltar aqui na câmera mesmo. Ou, é, vamos soltar aqui na câmera. A gente clica em mover para cá e deixa ela aqui, certo? Se você quiser mandar de novo para o pendrive, você vai segurar, vem mover, clica na casinha, desce, avançamento USB, procura aqui, certo? Uma pasta ou solta direto, certo? Dessa forma você pode fazer esse processo. Você viu que está funcionando ok. Não está tendo problema, o teste foi de boa, certo? Então é isso. Esse vídeo eu vou deixar por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal. Até a próxima, valeu e tchau pessoal.